Em Itaubim, no Vale do Jequitionha, um homem de 38 anos foi morto a pauladas após discutir com um colega. O golpe acertou a cabeça da vítima, identificada pelo nome de Alfredo Gomes. Ele ainda foi levado com vida para o hospital da cidade, mas morreu em seguida. O corpo de Alfredo foi encaminhado para o IML de Pedra Azul, também no Vale do Jequitionha. A polícia conseguiu prender o colega suspeito. A polícia foi encaminhada para o IML de Pedra Azul, também no Vale do Jequitão.